E aí, DJ Mia Siqueira, aqui o MC Robacena, queria dizer que você é a melhor que tá tena, hein? Gente, eu tô muito ansiosa, cheguei aqui na terça de elite, vou fazer um super show pra vocês, se liga, que vai tá pesado, hein? Tamo junto. DJ Mia mandando pra elas, Mia Siqueira mandando pra elas, que se queira, que se queira, que senta, que escorrega, que senta, que escorrega, que escorrega, escorrega, então tá, Mia Siqueira vai mandar, então tá, DJ Mia vai mandar, então tá, Mia Siqueira vai mandar, vai mandar ousadia Mia Siqueira é mídia, não é fofoca, ela só lança o que todo mundo gosta Mia Siqueira é mídia, não é fofoca, ela só lança o que todo mundo gosta Mia Siqueira é mídia, não é fofoca, ela só lança o que todo mundo gosta A Mia pediu tu desce, vai na ovinha, tu aqui, a Mia pediu tu desce, vai na ovinha, tu aqui, a Mia pediu tu desce, vai na ovinha, tu aqui, vou rolar de pediu tu desce, vai Tu veio aqui pra BH, atrás de sacanagem, a Mia S é massagem, o bonde S é massagem, a Mia S é massagem, O bonde S é massagem É a Mia Siqueira Vai Vai DJ e Mia mandando pra elas, e a Siqueira mandando pra elas, que senta, que escorrega, que senta, escorrega, escorrega, escorrega Então tá, Mia Siqueira vai mandar, então tá, DJ e Mia vão mandar, então tá, Mia Siqueira vai mandar, vai mandar ousadia Mia Siqueira é mídia, não é fofoca, ela só lança o que todo mundo gosta Todo mundo gosta, a Mia Siqueira é mídia, não é fofoca, ela só lança o que todo mundo gosta A Mia pediu tu desce, vai na ovinha, tu aqui, vou rolar de pediu, tu desce a Mia pediu tu desce, vai na ovinha, tu aqui, me rolar de pediu tu desce Tu veio aqui pra BH, atrás de sacanagem A minha é ser massagem, o bonde é ser massagem A minha é ser massagem, o bonde é ser massagem É a minha siqueira A minha é ser massagem, o bonde é ser massagem A minha é ser massagem, o bonde é ser massagem